E aí pessoal, Carlos na área! Hoje galera, vou ensinar pra vocês uma técnica que eu acho muito roubada e até por isso que eu nem utilizo tanto, que é você conseguir abusar ao máximo do iAssist. Isso não é novidade pra muita gente, mas muitos de vocês não sabem dessa técnica e eu quero explicar pra vocês aqui depois, colocar uma gameplay demonstrativa pra vocês verem o quanto que é roubado. Pra quem não sabe, o iAssist é a assistência de mira que tem desde os primórdios pra quem joga jogos de tiro no console, tá? Porque o analógico não consegue ser tão preciso quanto o mouse, certo? Então tem essa assistência de mira. O que é assistência de mira? Funciona da seguinte forma, galera. Vamos supor que tem um cara correndo, por exemplo, aqui e você tá mirando, certo? A mira tá solta aqui. Quando o cara passa na frente da sua mira, a sua mira dá uma desacelerada, tá? Esse é um dos pontos do iAssist. O segundo ponto do iAssist também, que ele acaba contribuindo pra facilitar a gameplay no console, é o seguinte. Vamos supor que essas torretas aqui são inimigos, certo? Então o que acontece? Estão vendo que a minha mira tá um pouquinho do lado daquela torreta central, tá vendo ali? Se eu puxar a mira aqui normal, eu vou errar os tiros. O que o iAssist faz? Toda vez que a mira sua tá perto, tá próxima de um inimigo e você puxa a mira, ela dá uma empurradinha pra cima do cara, entendeu? É assim que funciona. Então, sua mira tá um pouquinho pro lado aqui, certo? Quando você puxa a mira, o iAssist empurra um pouquinho pra cima do cara. Lembrando que se sua mira estiver aqui e você puxar a mira, não vai pra cima do cara, isso é óbvio. Sua mira tem que tá um pouco próxima do inimigo, certo? E vai dar uma puxadinha, tá? E se sua mira estiver aqui, não vai puxar em cima do cara, não é a mira automática, não, tá? Se sua mira estiver próxima, vai dar uma leve puxada. Se sua mira estiver um pouco mais longe, vai dar uma leve puxada pra perto do inimigo, tá? Lembrando que quanto mais longe estiver a mira, menos vai puxar, entendeu? Então tá aqui, vai puxar um pouquinho. Se estiver mais perto do inimigo aqui, ó, vai puxar um pouquinho pra ele, entendeu? Se estiver muito longe, não vai puxar, entendeu? Você tem que entender isso. A cesta de mira puxa um pouquinho pra cima do cara. Então quanto mais próxima tiver sua mira em cima do jogador, do inimigo, certo? A mira vai puxar pra cima dele. Carlos, mas por que que você tá falando isso? E todo mundo já sabe como que funciona um iAssist. Porque basicamente, galera, é o que você vai utilizar pra você conseguir acertar mais tiros com o rifle, principalmente, é você ficar spamando um iAssist. Como assim, Carlos? É, o inimigo tá ali, ele vai ficar se movimentando. Então o que que você faz? Ao invés de você puxar a mira e ficar atirando assim, ó, o tempo todo assim... Não, você vai fazer o quê? Você vai ficar colocando e tirando a mira em espaço mais ou menos de um segundo em cima do cara. Então vai ficar assim, ó. Entendeu? Porque isso, toda hora que você puxa a mira e a mira próxima do inimigo, cada vez o iAssist vai dando uma empurrada pra cima do cara. Entendeu? Ó. É lógico que aqui não vai tá fazendo porque, né, eu tô numa torreta. Mas a ideia é essa, galera, ó. Certo? Isso aqui não significa que você tem boa mira. Porque você abusar de um auxílio do jogo não significa que você tem boa mira. O cara que tem boa mira, ele puxa a mira uma vez só e fica atirando porque ele controla a mira no analógico. Não precisa ficar fazendo isso aqui, beleza? Mas, pra você que tá com muita dificuldade de acertar tiro com rifle, isso aqui é uma boa. E eu vou falar pra vocês que essa técnica aqui, muitos pro players que jogam com controle utilizam. Ghost Idle é o exemplo. Assista a gameplay dele, vocês vão ver que ele usa muito isso aqui. Ele fica fazendo isso aqui direto pra conseguir acertar os tiros. Não sei se não tivesse esse recurso, se ele conseguisse acertar tanto tiro, mas é algo que ele utiliza e acaba ajudando, querendo ou não. E eu quero repassar pra vocês, beleza? Eu vou colocar uma gameplay de fundo aí. Eu tava jogando só com uma AK, uma AK azul, pra vocês entenderem na prática como que funciona o My Assist. Inclusive, durante a partida eu fui dando uns pitacos. Então, recomendo que você assista a gameplay pra você entender melhor como que funciona o My Assist, tá? E ver o que eu tava fazendo pra você poder também repetir o que eu tava fazendo aqui em Torretas. Então, em Torretas não tem, aí assiste. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês acompanhem a gameplay pra vocês entenderem melhor. E depois testem aí. Joguem o mesmo modo que eu joguei na gameplay que eu vou colocar pra vocês, que fica mais fácil pra vocês treinarem aí. Beleza, galera? É isso aí. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like que vai ajudar bastante. E se você curte o canal, se alguma das minhas dicas já te ajudou, se puder apoiar na loja do Fortnite, estará ajudando imensamente o canal, beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Fique com a gameplay. Valeu, falou e fui! Ui! Fique com a gameplay. Fique com a gameplay. Fique com a gameplay. Fique com a gameplay. Dropar ali tá muito bom. Vou voltar lá. Amigão. Deixa eu ver se alguém aí não tem ninguém. Olha isso, velho. Por que que quando eu tô segurando não faz a construção, velho? Mano, só não dropa aqui em mim, tá? Ah, o cara tava quebrando porque ele não conseguiu buildar ali em mim. Eu falo, galera. Eu falo pra vocês, mano. Aí, assiste, é roubado, velho. Eu não gosto de usar isso aqui que eu tô fazendo, velho. Tô mais pegando a play aqui pra poder mostrar pra vocês, mano. O que eu tô fazendo é roubadaço, velho. Tô mais pegando, velho. EG, mano Isso aqui, ó, 27 caras Sem usar shotgun, mano, só com rifle, velho Falo pra vocês, mano A Inassist É roubada, velho Se você sabe Abusar do bug Eu não gosto de usar isso aqui porque eu acho muito roubado Eu acho que isso aqui não faz você melhorar na mira Mas É algo que você pode estar usando, sabe? Acho que você pode estar usando Entendeu? Então Tá aí Tchau 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 Tchau